Chega, não me irrita, sai pra lá Chega de maná, maná Chega, 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 chega É hashtag, chega de maná, maná Quando minha tia pega o meu celular Pra ver uma foto que eu até quero mostrar Eu olho pra tela, ela não para de passar Depois vai ver o nude que acabaram de mandar Chega, não me irrita, sai pra lá Chega de maná, maná Chega, 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 chega É hashtag, chega de maná, maná